O trabalhador brasileiro O trabalhador brasileiro O trabalhador brasileiro O governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil Decreta Artigo 1º Fica proclamada, provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira A República Federativa Artigo 2º As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil A proclamação da República se deveu a duas forças muito diferentes Do ponto de vista social e do ponto de vista ideológico Uma dessas forças era representada pelos partidos regionais O principal partido regional era o partido republicano paulista Essas elites estavam muito mais preocupadas com os seus interesses em cada região Qual era o sonho, digamos, da elite paulista, para simplificar, ou das grandes elites regionais? Era fazer uma República que fosse pouco centralizada Quer dizer, em que o poder dos Estados se tornasse muito amplo Já os militares que foram a outra força que deu origem à República Tinham concepções diferentes dessas elites civis Era a ideia de uma República centralizada Muitas vezes mais autoritária Os militares estavam muito mais preocupados com a unidade nacional Essa luta foi ganha pelas elites civis Nos primeiros tempos, os militares predominaram Basta se pensar nos governos de Diodoro e Floriano Mas logo depois se formou uma República Civil A maior prova de que as elites civis triunfaram É a Constituição Republicana que foi aprovada em 1891 Que era o modelo da República Federativa Isto é, o Brasil ficava dividido em vários Estados E reunido numa federação desses Estados E além disso, essa Constituição, seguindo bastante o modelo americano Criou uma divisão de três poderes Pelo menos na teoria Esses três poderes eram O poder executivo que executa as leis Ou que encaminha as leis para o Congresso O poder legislativo que faz as leis A Câmara dos Deputados e o Senado E o poder judiciário que julga o conflito entre os cidadãos Ou então interpreta as leis Interpreta a Constituição O que a Primeira República fez Em continuação com os últimos anos do Império Foi manter o voto só para as pessoas alfabetizadas Mas, ao mesmo tempo, abriu um instrumento Que, vamos dizer assim, convidava a fraude eleitoral Esse instrumento era a inexistência do voto secreto Como o voto era aberto Todo mundo sabia o voto de um determinado cidadão A possibilidade do cidadão ser pressionado A votar em determinados candidatos Sobretudo no campo Era muito grande O Brasil do século XIX Fim do século XIX Não era muito diferente Do Brasil de hoje em termos geográficos Só que havia vastas regiões do Brasil Que não estavam ainda ocupadas Elas estavam delimitadas Estavam no mapa Mas não havia uma ocupação real Caso, por exemplo, até do oeste de São Paulo Que tinha regiões ocupadas por índios Coisa que pouca gente sabe no início do século XX Há uma frase muito comum nessa época da Primeira República Fim do século XIX até 1930 De que o Brasil é um país essencialmente agrícola Quer dizer, vamos nos fixar em atividades agrícolas E vamos esquecer tudo mais A primeira república Baseou-se numa agricultura Destinada à exportação Todo o eixo, vamos dizer assim Do crescimento econômico Estava voltado para a produção De determinados bens Que seriam vendidos no exterior Do ponto de vista da população Da produção Houve um grande impulso Da região centro-sul e do sul do país O centro-sul basicamente por causa do café E o sul por causa da instalação Da pequena propriedade Que foi uma coisa muito característica Do Paraná, Santa Catarina E parte do Rio Grande do Sul A partir de 1880 Por aí surgiu A produção de borracha A produção de borracha Ocorreu principalmente Na região da Amazônia E por algum tempo Trouxe uma grande transformação Naquela área A borracha Até 1910 Mais ou menos Foi o segundo produto De exportação brasileira Depois do café E superou, portanto, o açúcar A borracha gerou Uma riqueza muito grande Porque havia uma busca Enorme de borracha Primeiro pela entrada da bicicleta O pneu de bicicleta O pneu de borracha Para a bicicleta Em larga escala E depois com o surgimento Do automóvel A paisagem do norte Do país Mudou muito com a borracha Porque aquela riqueza Concentrada Permitiu Um desenvolvimento econômico Nas mãos de uns poucos E sobretudo Uma alteração Da fisionomia urbana De Manaus e de Belém Até que surgiu A grande crise da borracha A grande crise Se deu aí Por volta de 1910 Quando as plantações Inglesas Na Ásia Na região da Malásia Começaram a concorrer Fortemente com a borracha brasileira Havia regiões Do Brasil Que proverdiam muito Mas havia também Amplas extensões No campo Que eram extremamente Pobres Com populações Que ficaram à margem De todo esse progresso Que ia se realizando No centro sul No sul do país É o caso De alguns estados Ou de quase todos Os estados do Nordeste Essa população Servia de mão de obra Para grandes proprietários Ou vivia Cultivando uma terra Muito precariamente Tentou algumas vezes Se organizar E também foi objeto De ação De algumas figuras Que trataram De organizar Essa gente Dos movimentos No campo O mais importante O mais conhecido Foi o de Canudos Que se instalou No norte da Bahia Perto da cidade De Jeremolabo Entre 1893 Até sua liquidação Em 1897 O Arraial Tinha como figura Central Uma figura Urbana Que era Antônio Conselheiro Era uma espécie De figura De um Missionário E o Conselheiro Foi muito hábil Em reunir Sertanejos Atacados pela seca Pelas más condições De vida E que buscaram No Arraial De Canudos Uma forma Comunitária De melhores condições Da sua existência Ou dar mais sentido A sua existência O governo da república Que poderia ter a compreensão Desse fenômeno E tratá-lo De uma outra maneira Resolveu liquidá-lo Canudos Não se rendeu Exemplo único Em toda a história Resistiu até Ao esgotamento Completo Expugnado Palmo a palmo Na precisão Integral Do termo Caiu no dia 5 Ao entardecer Quando caíram Os seus últimos Defensores Que todos morreram Eram quatro Apenas Um velho Dois homens Feitos E uma criança Na frente dos quais Rugiam raivosamente Cinco mil soldados O Rio passou Por uma grande Transformação urbana Pois a Avenida Rio Branco Foi aberta No início da república E foram feitas também Muitas transformações Que envolveram Sacrifícios Para pessoas pobres Que moravam No centro da cidade Que tiveram que se deslocar Ou para os subúrgos Ou para as favelas Que estavam começando A crescer Nos morros Do Rio de Janeiro Quem anda pelos morros Que cercam a cidade Quem pelustra Pela essa misteriosa E lobra E gazonas de casebres E de estalagens Em que vive Essa gente miserável É que pode saber O que é a crise Terrível De higiene E de moral Que a cidade está atravessando Essa miséria dos fracos Contrastando com a fortuna Dos fortes É uma prova É uma prova de civilização Podemos dizer com orgulho Pouco louvável Que estamos civilizados É interessante Para não dizer revoltante Que só nos mostremos Impressionados pelos aspectos Da nossa vida essencialmente urbana E preocupados com o saneamento Do centro da cidade Quando o grande mal O mal terrível O mal hediondo Está nessas fornas Nessas bibocas Nessas betesgas imundas Da nossa Whitechapel Onde ninguém sabe ler E onde ninguém Toma banho Em cidades como São Paulo Rio de Janeiro Até certo ponto No Recife Salvador Surgiram fábricas Muitas fabriquetas Eram chamadas as fabriquetas De fundo de quintal Mas também Grandes construções Fabris Que mudaram A fisionomia das cidades Por exemplo Em São Paulo Surgiram os bairros operários Onde antigamente Havia chácaras Esse impulso No caso de São Paulo Foi muito gerado Através da própria Atividade cafieira Através do próprio Negócio do café Por quê? Porque o café Gerou uma grande Expansão Econômica Uma urbanização Quer dizer As cidades cresceram muito A cidade de São Paulo Cresceu muito E criou assim Um mercado interno Um mercado Para os produtos Industriais Foi por essa via Que as indústrias Começaram a crescer No país Desde o século XIX Veio por volta De 1870 Começou um fenômeno Que nós chamamos De imigração Em massa Para o Brasil Esse movimento Teve uma parte Concentrada No sul Onde já havia Uma velha imigração Alemã Sendo que agora Vieram principalmente Colonos italianos A outra parte Foi concentrada Ou estabelecida Na região centro-sul Do país Especialmente Em São Paulo Por que essa imigração? Na Europa Existiam condições De pobreza Que levavam As pessoas A quererem Como se dizia Na época Fazer a América Isso de um lado Do outro lado Porque os fazendeiros De café Necessitavam De mão de obra Com o fim Da escravidão Então foi feito Um esquema Para atrair Imigrantes Da Europa Especialmente Para as fazendas De café Em São Paulo Os imigrantes Que vieram para o Brasil Em grande número Foram os principais Responsáveis Pela introdução No Brasil De uma série De ideias Que a gente Genericamente Possa Pode chamar De ideias Socialistas Dentre essas ideias Talvez a ideia Mais importante No caso brasileiro Foi a dos anarquistas Os anarquistas Representaram Realmente Um pequeno grupo Mas um grupo Influente Nos meios operários Especialmente O anarquismo brasileiro Que era o Anarco-sindicalismo Ele pretendia Reforçar o papel Do sindicato Transformar o sindicato Em um órgão Revolucionário E fazer Através Da ação Dos sindicatos Uma revolução Social No Brasil Mas é preciso Lembrar Que entre Essas pretensões E a realidade E a realidade Do país Existia Uma distância Muito grande Então Os anarquistas Na realidade Foram Defensores De direitos Dos trabalhadores Oito horas De trabalho E guardado De salário Para as mulheres E os homens Coisas desse tipo Que eram muito importantes Estavam próximas Da realidade E ao mesmo tempo Não tinham nada De revolucionários Depois da primeira guerra mundial 1914 1918 O que aconteceu Do ponto de vista Das ideologias Das ideias E no Brasil E também Na maioria Dos países do mundo Foi um declínio Uma queda Da ideologia Anarquista Os anarquistas Não trouxeram Soluções Ganhos Efetidos Para os trabalhadores Não conseguiram Isso E por outro lado Estalou A revolução Russa Em 1917 A chamada Revolução Bolchevista Bolchevique Movimento Que era Adversário Dos anarquistas Na medida Que ele dava Muita importância A um socialismo De estado No Brasil Isso deu origem A formação Do Partido Comunista Do Brasil Em 1922 A organização Dos trabalhadores Nesse período 1890 1930 Foi bastante frágil Mas houve alguns momentos De grande Efervescência Esses momentos Se concentraram Entre os anos 1917 1921 Quando Em consequência Da caristia Houve greves Importantes Em São Paulo No Rio de Janeiro E nos principais Portos do Brasil Começaram a se acumular Sintomas Sinais De crise Da Primeira República Um desses sinais Foi o chamado Movimento Tenentista Que representou Uma expressão De insatisfação Dentro do exército E em muito menor escala Dentro da marinha Contra o chamado Sistema oligárquico Por que essa Insatisfação Dos tenentes? Porque eles sonhavam Com o tipo de república Centralizada Unificada Que não favorecesse Os estados maiores Um destacamento militar Que percorreu 24 mil quilômetros Aproximadamente Do território brasileiro Chefiado Por Luiz Carlos Prez Que viria a ser Um líder comunista E uma figura Hoje menos conhecida Que era Miguel Costa Por volta de 1927 O movimento Terminou Perdeu De certo modo O seu caminho Grande parte Dos tenentes Se exilaram Na Bolívia Na Argentina Outros foram presos E vamos dizer O tenentismo Ficou mais ou menos Entre parênteses São Paulo e Minas Fizeram uma aliança A república do café Com leite Que durou Ao longo da primeira república Até quase o fim Da primeira república São Paulo Teve uma forte Predominância Na primeira república Que São Paulo Tinha como base Econômica o café E Minas também Teve essa predominância E o leite A produção de leite Era um Fator econômico Importante Das atividades Agrícolas E pastoris De Minas Gerais Mas É preciso a gente Tomar cuidado E não pensar Que tudo Do ponto de vista Político Era a aliança De São Paulo e Minas Muito da disputa Política E dos acordos Políticos Passavam por São Paulo Passavam por Minas Mas passavam também Pelo Rio Grande do Sul Para as eleições De 1930 Aconteceu uma quebra Da aliança São Paulo e Minas Como consequência disso Minas se aliou Ao Rio Grande do Sul E lançou o nome De Getúlio Vargas A presidência da república A aliança Evidentemente Representava Interesses Do ponto de vista Econômico Que não estavam Diretamente Vinculados Com o café Minas Especialmente O Rio Grande do Sul E outros estados Do nordeste Que deram apoio A essa aliança Chamada de aliança liberal A aliança liberal Perdeu As eleições De 1930 Significa Que em 1º de março De 1930 Getúlio Foi derrotado Alguém diria Getúlio foi derrotado Pela fraude Venceu Julio Prestes Que era o candidato De São Paulo E da Paraíba Com alguns outros apoios O que houve de novo Naquela altura Foi o fato De que um setor Da oposição civil Um setor Da aliança liberal Principalmente Os nomes Mais jovens Não se conformaram Com o resultado Das eleições E resolveram Apelar Para uma revolução Esse era o dado Novo Entre março E outubro De 1930 Ora Para fazer uma revolução Eles precisariam Naturalmente De força armada E eles foram buscar Velhos inimigos deles Que eram os tenentes A grande maioria Dessas elites Da aliança liberal Haviam combatido Os tenentes Os tenentes Estavam no exílio Ou estavam Meio na sombra E agora Representavam Uma carta importante Para se estourar Uma revolução A revolução Triunfou rapidamente No nordeste Onde ela teve Colaboração popular Sobre a chefia De Juarez Távora No Rio Grande do Sul Que era o coração Da revolução Também ela teve êxito E se formou Uma coluna Do exército E da brigada militar E da brigada militar Percorrendo os estados Do sul Saindo do Rio Grande do Sul Atravessando Santa Catarina Paraná Até chegar A capital da república Tomando poder Na capital da república No próximo programa Getúlio Vargas no poder Primeiro um período Primeiro um período transitório Depois o estado novo Feito para durar A segunda guerra mundial Seus compromissos E oportunidades Para o Brasil Ao ter um povo De carnaval Sem citar No dor de cor E no bom D-A-G-U-S D-U-T-U-U M-G-O-T-U-U D-A-G-U-S D-U-T-U-U M-G-O-T-U-U Amém. Amém. Amém.